Ai, foi uma boa porta Ah, cumpadra, abre sua porta que é dura de abrir Não abriu não? Não Deixa ela abrir aí, mamãe Vem, Marita, a mesa que nós vamos Almoça aí Eu quero ser boa Vamos, a mesa que nós vamos Chama o pé na frente pra mim virar Não quer aprender a dar benção, não? Bota, chuta pra madrinha Que lavado seja nosso senhor Jesus Cristo Toda hora que você for dar benção a sua mãe Sua madrinha Você tem que lavado seja nosso senhor Jesus Cristo É assim, tá vendo? Tá vendo? Benção também? Ah, vai lá em casa pra ver ela conversando com a Regina Deus abençoe O dia todo conversando Diz que Regina é assim Regina gosta de comer pimenta Mas ela faz carenta de netão, não adianta comer Obrigada Tchau Obrigada Tchau Tchau De nada De nada De nada Tchau 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 Tchau